Estamos de volta. Demarcação já! Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Lúcia Rangel, antropóloga da PUC de São Paulo, e Patrícia Rodrigues Apagu, indígena da tribo Funió, socióloga, ativista do Levante Zabelê. Diante de tantos ataques aos direitos indígenas que vocês levantaram aqui no primeiro bloco, qual a pauta de resistência? No VT de abertura, a gente mostrou imagem, inclusive, do 14º acampamento em Brasília, com a pauta por onde o movimento indígena tem se organizado para tentar garantir, se não conquistar novos direitos na situação atual, pelo menos não perder direitos já conquistados. Eu acho que daria para dizer que são pelo menos três pautas, a principal que tem força histórica, que é propriamente demarcação já, acho que a outra é propriamente a luta contra o genocídio e o etnocídio indígena, quer dizer, cobrar cada vez mais do Estado a necessidade do reconhecimento sobre o genocídio e o etnocídio cometido contra o povo indígena, porque acho que há uma ausência de narrativa histórica sobre esse processo. De um lado, a gente tem um concreto reconhecimento, por exemplo, do processo de escravidão do povo negro. Não quer dizer que isso acabou com o racismo no Brasil, mas não há um reconhecimento e uma narrativa consolidada quanto ao genocídio e etnocídio da população indígena. Então, acho que essa é uma segunda pauta. E a terceira, propriamente, eu acho que é a questão do próprio autorreconhecimento. Quando a gente está sempre colocada nessa intersecção, do uma vez ter que ser integrado, como a Vera disse, à comunhão nacional. Na outra, é índio e aí também não é porque não pode demarcar a terra. Mas a gente nunca está colocada num lugar em que a gente tem, de fato, garantidos os direitos. Se a gente não é reconhecido branco, ainda que ninguém fale, olha, diga assim, não é índio, mas sabe que não é branco. E se não é branco, você também não está num espaço de fala, ou num espaço de privilégio de direitos que um branco tem. Então, acho que a questão do autorreconhecimento, que vem junto com o que a gente chama de retomada étnica mesmo, é o terceiro fator aí, acho que, de resistência. Daria para dizer que, na atual conjuntura, essas três frentes têm ganhado força e têm tido, acho que, um pouco mais de voz nesse processo de luta do povo indígena. E há uma articulação, uma certa união com outras lutas sociais, como pela reforma agrária, capitaneada no Brasil pelo MST, com o movimento de negros, com o movimento de outros grupos nas periferias das grandes cidades, em São Paulo, por exemplo, onde há uma série de tribos indígenas, de terras indígenas, e periferia essa que sofre pelo genocídio, sobretudo os negros, jovens, etc. Os povos indígenas têm, de algum modo, se articulado com esses outros movimentos para tentar ganhar maior musculatura? Tem, tem sim. Eu acho que isso tem sido bem fundamental, porque até recentemente essa articulação com outras frentes não acontecia. Eu acho que tanto com o movimento negro, em âmbito nacional, com a questão mesmo da luta por terra, junto com o MST, ainda que as questões sejam um pouco distintas, o que significa reassentarmentos agrários para quem é do movimento sem terra e o que seria demarcação para a população indígena, a luta se assimila porque ela está ali no campo, é uma luta de conflito fundiário, propriamente. Então, ter, de fato, essa somatória dos movimentos, acho que impulsiona realmente a luta do movimento indígena, que teve, eu acho que historicamente, uma série de dificuldades para, de fato, se organizar como um movimento, como um corpo político mais robusto. São muitas nações indígenas. E que, inclusive, historicamente, etnias que tinham conflitos culturais, e que esses conflitos culturais também foram sendo mais suprimidos diante da urgência de ter que fazer uma luta mais unificada para garantir a demarcação. Mas nas grandes cidades também, né? A gente vê, acho que São Paulo é bem exemplar para isso, porque você tem dois aldeamentos, né? Então, um na Zona Sul e outro mais lá na Zona Noroeste, e que tem se articulado com os movimentos de periferia, por exemplo, do hip-hop, produzido música hip-hop ou rap indígena, inclusive com linguagem guaraní, de origem étnica mesmo, e que tem sido fundamental para, numa cidade como é São Paulo, por exemplo, em que as discriminações raciais são muito fortes, muito contundentes, tem conseguido levar mais longe a voz desses indígenas que estão lá sofrendo essa pressão urbana, mas vivendo ainda em aldeias. Porque também há muitos indígenas não vivendo em aldeias, né? Há muitos, assim, acho que a maioria, né? Vamos considerar capital de São Paulo, mas região metropolitana, acho que dá quase 12 mil indígenas, né? Vivendo em contexto urbano, indígenas urbanizados, de origens distintas, mas uma grande parte, de fato, de origem do Nordeste, e que também vem construindo, né, nesses espaços dentro da cidade, o seu processo ali de reconhecimento cultural, de manter os seus ritos e tudo mais, e dialogando também com os movimentos no entorno. E eu acho que o outro movimento que também tem tido uma aproximação muito importante é o próprio movimento de mulheres no Brasil, que vem prestando um pouco mais atenção para a condição das mulheres indígenas, né? Que na base da pirâmide social, de fato, são muito esquecidas, assim. Para o poder público, na política, em reconhecimento de determinadas violências vivenciadas, que não são culturais ou originárias da cultura indígena, e que o movimento de mulheres vem aproximando mais. Eu queria voltar a esse assunto daqui a pouco, mas queria ouvir um pouco a Lu nessa direção. Queria voltar a esse assunto por conta, por exemplo, de uma polêmica com os deficientes, com algumas tribos do norte do Brasil e tal. Essa é uma discussão longa, que acho que era legal aproveitar o momento para desmistificar. Mas antes de voltar para esse assunto, queria ouvir a Lu, quer dizer, antropóloga que já teve, está há muitos anos e já viu muita coisa pelo Brasil. Já viu, já contou aqui algumas crueldades, algumas brutalidades, algumas barbaridades, né? Barbárie pura. Mas, então, diante de quem já viu avanços, organizações exitosas, resistências importantes e também barbáries enormes, o que você vê como possível da resistência que os povos indígenas estão propondo hoje. Eu acho que é um momento, assim, muito fértil para a população indígena. E acho que é um momento, assim, de aguçamento da consciência, né? Pelos direitos, tal. Então, a organização, o que a Patrícia colocou, a organização dos povos, das lideranças, em associações ou em outras formas, tem surgido como instrumentos, assim, políticos mais fortes. Então, ao mesmo tempo que aumenta o descaramento de um lado, aumenta a possibilidade de tornar tudo isso consciente. E visível, né? Trazer para a visibilidade. Então, acho que a população indígena já está, assim, bastante alerta. O acampamento Terra Livre, que foi em abril, maio, abril, foi o maior de todos esse ano, né? Ele juntou por volta de 4 mil pessoas, coisa que é difícil, porque não é fácil. Você sair lá do interior, lá da aldeia, lá de não sei aonde, e chegar em Brasília. E ficar um tempo em Brasília, e ficar, e ficar lá dez de uma semana, dez dias e tal. Então, esse ano foi muito forte, né? A própria campanha de marcação já, ela surge de um ambiente, assim, que é um ambiente pró-indígena, mas um ambiente que estava também muito desarticulado. jornalistas, indigenistas, médicos, ativistas, intelectuais, não sei o quê, estavam muito desarticulados. Então, parece que também houve um... foi pelo menos um momento de voltar a se organizar. Então, acho que esse momento é forte, assim. E é propício, né? Porque no rol das barbaridades, todas que estão sendo ditas, tem aquele negócio, como é que chama, Patrícia? Do marco temporal. O marco temporal. Então, a Constituição de 88 reconhece a posse da terra, a população originária, que ocupa a terra e tal. E aí, eles começaram agora a discutir que tem que ser assim, olha, em 88, quem estava naquela terra, aí tem direito. Quem não estava, não tem. Agora, quem não estava, podia... se tivesse, por exemplo, um processo, aí podia, pode reconhecer. Mas se não tinha... Como que em 88 ia ter processo de reivindicação de terra, quando essa população estava toda destroçada, escondida? Exatamente. Durante todo o processo da ditadura, né? Exatamente. Da ditadura e de antes também. São décadas de ocultamento, de escondirijos. Você tem... Sabe, é de 1970 pra cá que a população indígena volta a crescer porque tem um crescimento vegetativo, real, vacinação, demarcação de terra e tal, mas tem um crescimento também que é voluntarioso, que é a autodeclaração, a coragem de dizer, né? Exatamente. O seu... Um senhor, Pancararu, né? Ele... Ele dizia assim, ele contou isso, que ele... Veio em 55, 1950 e tal. Os Pancararu vieram nessa leva migratória do Nordeste pra cá e vieram trabalhar aí no Morumbi porque tinha a construção do bairro, né? E depois a construção do estádio. E eles acabaram ficando ali. Então, você olha o Morumbi, o Morumbi é um bairro cheio de favelas porque aquelas favelas ficavam fora do bairro e hoje elas estão dentro do bairro. E na favela do Real Parque, você tem uma população de Pancararu de quase duas mil pessoas. É uma população muito grande que veio vindo assim. Mas esse senhor, ele dizia assim, eu vim pra... Contratado como lenhador. Pra derrubar a árvore, pra companhia CIT fazer o bairro do Morumbi. Ele falou, mas se eu dissesse que eu era indígena, eles devolviam a gente. Chamava o SPI na época, né? E devolvia. Então, devolvia pra onde? Lá, pra aldeia dos Brejos, onde tinha um conflito homérico pela terra. Uma situação dramática, né? E que a população foi crescendo e não cabia naquela terra. Então, a migração é um fato histórico, real e incentivado. O que você faz? entra no pau de arara e vai parar no Rio de Janeiro e São Paulo chega aqui e tal. E aí vai São Paulo abriga. E não diz que é índio, né? E não diz que, senão eles te mandam de volta. Então, como? Isso é maldade, entendeu? Dos parlamentares de querer agora exigir um marco temporal numa situação como essa. quer dizer... É, o marco temporal é um pretexto pra não dar, pra não fazer demarcação. Pra não fazer demarcação. Pra não fazer demarcação. Do mesmo modo que ela estava falando. Quer dizer, quem é o indígena hoje? Ah, não. A Patrícia não é indígena. Porque, ó, ela fez faculdade. Ela usa essa roupa daí. Ela fala direitinho. Então, ela não é. Como ela não é? Por quê? Pra ser indígena... Quer dizer, tem que ficar fora da história, fora da sociedade, e se manter lá no meio do mato. Entendeu? Quando você nem pode também, se manter lá, porque não deixam, né? Isso. Você não tem essa opção, né? Você não tem essa opção, né? Porque as terras também não são demarcadas e tal. E é uma coisa maluca mesmo, né? Se vai pra cidade pelado, vai preso. É isso. Veste roupa, não é índio. Quer dizer, o que que é? É a esquizofrenia. É isso. É a esquizofrenia social, né? E aquilo que eu estava dizendo, acho que nós não vamos ter tempo, já me falaram que o nosso tempo está acabando, mas o que eu estava dizendo antes, quer dizer, muitas vezes, a condição legal, formal impede qualquer tipo de relação que não seja de mera assimilação por submissão, né? Exato. Então, mesmo na lei, aquilo que eu estava dizendo, quer dizer, você tem leis que muitas vezes entram em conflito. Aquilo que aquela nação indígena reconhece e aquilo que a sociedade, a nação brasileira e tal, estabelece como lei. E se você não tiver um modo de mediar isso de maneira muito singular, entendendo que nós estamos falando de coisas diferentes. É diferente você mediar um conflito de comportamento, por exemplo, e de valor entre dois brancos descendentes de europeus num bairro de classe média na cidade de São Paulo e entre uma nação indígena aonde for, né? E com um grupo de brancos de classe média naquela cidade. São coisas muito diferentes, tá certo? Muito, muito distintas. E acho que essa última fala da Vera traz... Lúcia. Da Lúcia, desculpa. É, Lúcia. Da Lúcia traz essa questão assim, né? Mais do que outro dizer o que a gente é, existe uma questão de identidade e de pertencimento, né? A gente se vê obrigado o tempo todo a ter que saber, por exemplo, qual que é a nossa etnia, qual que é a nossa origem, quando todo o nosso processo histórico, e vamos dizer histórico, mas recente, assim, um pouquinho antes da Constituição de 1988 era justamente o de esconder quem a gente era. Minha avó tem uma frase muito interessante porque ela sempre fala isso pra mim, assim, a gente é tudo índio, sim, minha filha, mas aí você vem pra São Paulo e diz que é pernambucano e que é índio, você não vai ficar em lugar nenhum. Não vai arrumar emprego. Não vai arrumar emprego, você não vai ter nada, entendeu? Então não dá pra ser as duas coisas, ela fala pra mim. E aí eu converso muito, mas não é assim e tal. Então eu acho que tem essa questão, assim, muito forte, que é qual é o nosso pertencimento, assim, que é sempre negado o tempo todo por quem está de fora. E aí eu acho que em relação a essa questão, né? O que é o pertencimento versus o que a gente tem que estar enquadrado como lei, como costumes e tal. Eu acho que tem mediações necessárias desse debate, porque ainda é muito difícil pra quem está no Estado, pra quem é legislador, entender que, mesmo para os próprios indígenas, que sim, é quem é indígena, tem que responder a determinadas leis, questões nacionais, porque isso também é previsto, mas que também é possível que algumas dessas questões possam ser resolvidas internamente. E quando elas são resolvidas internamente, não há necessidade de que você responda por elas na parte legal do Estado ou do mundo branco, do mundo não índio. E, ao mesmo tempo, eu sempre digo para as pessoas, se você quer saber se aquilo é originário daquela cultura, é importante olhar o sistema de sanção e de punição que aquela cultura prevê, ou que aquela etnia prevê para determinadas questões. Quando você acha ali um mecanismo de punição para determinada coisa, você já sabe que aquilo não é aceito. E, muitas vezes, pode ser que aquilo que não é aceito não seja resolvido internamente de acordo com aqueles costumes. Mas pode ser que sim, que seja resolvido internamente de acordo com aqueles costumes. e, se não for, há também essa necessidade e essa ligação de que se responda por essas questões no modo legal. Então, tem algumas dificuldades? Tem, mas essas mediações feitas com cuidado garantem que essas questões também sejam desanuviadas e que se gere menos preconceito ou mais discriminação ainda ou mais criminalização ainda sobre a população indígena. Maravilha, gente. Nosso tempo acabou, infelizmente. A gente continuaria conversando. Então, eu conversei aqui e agradeço muito com a Patrícia, a Pagu, com a Lu Rangel, o Sr. Rangel e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri